MÚSICA 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 vai para a vaca, trega na mão direita, vai desequilibrir gai. Vem montando o Falcão Basca, volta a representação de Milava Salagoso, o boi pega na contramão Gabriel, o boi no Gabriel. Aí Gabriel trabalha contra o noivo, ele vai desinando, ele vai na calça do boi, já passa a volta, vem Jorge Guadiano, Gabriel desuíta, vai para a vaca, trega na mão direita, vai desequilibrir gai. Aí o Jorge Guadiano, ele vem montando o garanhão, o boi é de Rocha, animal que traz a genética do Simmer Wild SLN. Aí a genética rojão ensinando a equipe da Bahia, trabalha Jorge, vai na calça do boi, Jorge. Jorge Guadiano vai na calça do boi, passa a volta, vem prendo, chegando. Jorge vai para a vaca, trega nos dedos da mão, ganha o boi desequilibrir gai. Olha, acabou, passa a capeta, o representante do Parque Manoel Batista, pregando o boi, checando o cabo da equipe da Paraíba. Olha, vai Leandro Cassiando, ele vai ensinando, vai na calça do boi, para a mil cento e quinta e quatro, a equipe do Parque Manoel Batista, para a Paraíba. Leandro e Leonardo vai para a vaca, trega nos dedos da mão, ganha o boi, pesou demais. Leandro e Leonardo vai ensinando, tem Rodrigues, acionado, vai na calça do boi, representa o Pernambuco, vai João Pedro para as linhas, para a velha, ela tranca na mão direita, o boi, pesou e foi embora. Olha, acabou, voltou novamente, Ailton, que vem retornando aqui, nos mando o Parque, com a mania, quinta de São Luís, João Manoel Solado, vai no capital do Maranhão. Aqui, meus amores, Ailton, não lhe disse, não acredita, tranca na mão direita, o boi, pesou e foi embora. Montan, animal, de pelar de castanha, posição de esquerda, e esclareceu, retrasando a genética do Rick Duro, a salva, esclareceu, 4M, trabalha rica do Vila Rica, Rainel Solado, Rainel e Montan, Nataleta Lema. Aí, equipe da Lourdes, Arbitrofeus, Petrolina, Vila Rica, vai para a vaca, trega nos dedos da mão, ganha o boi, desequilíbrio, vai, amor. Não adianta cruzar o dedo, não, hoje o Flamengo da outra pisa. E a volta, novamente, Leonardo Cassiano, equipe de preco do Cruz, e a fala, eba, que é presente o Parque Manoel Batista. Aí, vai Leonardo Cassiano, Leandro Solado, vai na calda do gol, Leonardo, acredita, Leonardo, tranca na mão direita, o boi, desequilíbrio, cara. E a volta, novamente, Juninho, Juninho, que volta de cabeça do seu lado, é a paciência da Cana Lua, é caro ouro? Aí, Juninho, vai descirando, vai montando animal, rola, desequilíbrio, vai na calda do boi, Juninho, que volta, João Pedro. Aí, Juninho, trabalha, acredita, vai na calda do boi, passa a volta, vem, pega no Juninho. Vai, descendo, Juninho. Fabiano, pontaria, 1200. Juninho de Viro, 1214, Alô, Bruno Ney, 1220. Juninho de Soares, 1229, vem cá, prepara, tem um militão, aquece, sobe, Daniel Campos. Aí, vai João Pedro, trabalha aqui, o equipe de Limoira, aperta um pouco, batatas gostosas. João Pedro, na calda do boi, João Pedro, vai para a faca com o Pedro. Já volta a ver o Danilo, o boi virou a primeira vez, já lá, Tucura, quer passar, Tucura, postrado, vai Tucura. Aí, agradece o Danilo, para a goza, o trabalho da Zé Cinturcura, o time da WK, em Saraguaína, volta o cantinho. Danilo, trabalha a mão direita, na calda do boi, volta, ver, na moda. Aí, Danilo, para a faca, acredita, até a cileta, acaba lá o Danilo. Certo. Vai voltar, Vila Rica, vai voltar, aqui, peritão, vai voltar, Fabiano, pontaria. Aí, pega uma volta, a gata, se descida, trabalha, vai na calda do boi, que é preso, no rubio, o time da WK, vai, pega uma para a faca, trancada na mão direita, o boi desse equilíbrio, Olha, o brilhão também, capeta, ligado na camada, pré-redornada, pré-pare-volta, aqui, com o brilhão, vamos na turno. Aqui, vai para Vila Rica, Rainer, virou a primeira vez, quer passar, Rainer, quer passar, Rainer, vai, aí, o Ricardo, do Vila Rica, descirando, vai montando, Ninal, mistura, e fio, Rainer, montando, antaritalina, equipe de Petrolina, em nome do Vale do São Francisco, caluminha, troféu, que me tranca na mão, vai, 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 desequilíbrio, agora, aí. Olha, vai, vai, volta novamente, é Fabiano, Fabiano, que volta, equipe, que nos manda, do Maradense, Maranhão, vem, equipe de Fazenda, Norvão. Vai, vai, e o Nilce também está concorrendo, o portava que cada vez, montando, animal, pulo e um cheio de amor, prepara, Diego Militão, para a retornada, Vai, que volta, sacrabeira, entrega, o 3, 1, vai, vai, junho, desequilíbrio, mano, caindo, Donacão, tudo bom, até que se você vai, da equipe de Souza, aberta, o tom, tecá, no aru, vai, junho, montando, pulo e um cheio de amor, vai para a vaca, entrega na mão, regolada. Agora, 4, África, vai, as 40 pontos empatadas, também, com o Teimaçus, são os 5 primeiros animais, de Boixá, Amador, aí, vê o conjunto, que está na liderança, Diego Militão, vai, Vandari, vai, Diego Militão, vai, o líder do portal, vai, que é o momento, vai, equipe de Souza, falando, Diego Militão, vai, 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 dentro de Vivo, é o Piauí, aí, o Danilo vai botando o Cavalo, do Tornado, aqui, dos Bando Parque do Rio, aí, o Danilo, o Campos, ele vai na Calda do Boica, passa a volta, o Piauí, desce, ele fica na novembro, até o Boi, desce, que me ligarem. Grande Mateusinho, alô, Mateusinho, entendeu? Olha, cadê, esse Wilson Maia, pega uma motocelada, equipe da Otrane transporta, em Glaceiro, qual será? Wilson Maia, adicionando, montando, ele, entrando na pelada, isso aqui, vai registrar a presença do meu amigo, o Danilo Zarris, com toda a sua família, presente conosco, aqui no Parque, Fernando Luceno, grande Danilo, aí, Gabal, da Guna, do Figueroa, acabou, da representação de Araguaína, o Tocantins, quer passar agora, quer passar agora, posição certa, aí, vai, do Figueroa, trabalha aqui, de Araguaína, volta o Tocantins, ele vai na Calda do Boica, volta, pelo militão, aí, vai, do Figueroa, o irmão, vai, vai gravar, que adresce, é, a garganta, o ônibus, já vai movimentando, João Maria, longe do Figueroa, segue o Nuno, de Kiko Pereira, mais uma vez, Paulinho de Boica, fica atento, sobe, vai, que adresce, desina, trabalha o supercampeão, Pedro Militão, vai internação, vai, aqui, brigou, pessoal, para lá, meu ranking, ela, grava, e, Pedro Militão, Pedro Militão, montando, o fantástico, o couro, passa a volta, vai, em nome da belíssima carta da Fortaleza, vai o Ceará de Silano, trabalha o Kiko Pereira, vai com boa, a equipe do Pereira, mão direita, na calda do Boifa, montando animal castanho, Aragão Júnior, a equipe do Pereira, a fortaleza, traga na direita, vai, 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 Opa, que o Pereira vem, Popó, representando o Fortaleza, equipe da Labizu, laboratórios vitamínicos exotécnicos. É o Pereira, não, que é Fortaleza, trabalha aqui, como é da Campo do Mui, Aracaduio, treta na mão de Vê, que esse Capo de Goi, mora. Tá lá na fazenda, tá lá em Capim, no Aras Befeb, na Falaíba, vai Paulinho, nascendo. Aí Paulinho, que vai desilando, vai montando a capa, medica, né, do montando a capa, da Pintos, é Capim, na Falaíba. Paulinho, vai na faca, treta na mão de Vê, como é que esse que ele te cai? Beleza, pinta, a carta alegrada, João Galdino retorna, vem Jackson Séris, equipe de Sorumim, tem nome do parque, João Galdino. Em setembro de 2021 tem Portal Vaguecata, deixando de ter em WS, 200 mil na premiação em Sorumim. João Galdino vai tacar todo o Boi, vai Jackson Séris, vai João Galdino pra faca, treta na mão, caiu, não, olha que o Boi, vai embora. Pode, tenta, com o Marinho de Lu Neto, com o Marinho de Lu Neto. Bora, bora. Bora lá, Betão, bora lá, Betão, vai passar a posição, legal, vai Marcolinho, tá saindo. Aí o Marcolinho desce, desculpa, trabalha, vai na calda do Boi, vai lá, GDL, é gravador. Marcolinho, Robertão, vai pra faca, acredita, tranca na mão de Vê, o Boi, pesou demais e foi embora. O que é preparado, Diogo, fica ligado, e volta também, prepara, Beté, Pedroza, vai, Bui. Beleza, voltou, a Sagra Petrica, autorizou, vai com a Maria, vai de luta, equipe do Eden, Jota, Ruan, que é Parnamia, em Balvin, o Rio Grande do Norte. Aí vai com a Maria, desculando, ele vai pra faca, desce, lembra da carga, vai com a Maria. O que? Oi, Boi. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo dar tudo aqui, a ponta retornou novamente o grupo de o Pedroza, é bom no gol. Detento Pedroza montando animal castanho, vai montando foguete a bola, vai Detento na calda do Boi, que a volta, Júnior Nápoles. Detento vai pra faca, pega na mão, ganha lá, tem escapulinho, foi embora. É. Retornando novamente, é Júnior Nápoles, que volta, equipe do Sul da Bahia, combinando de 7 a 10, de grandeira faca, e cada do faca é de caderno. Aí vai Júnior Nápoles, o Wiltro ao seu lado, ele vai pra faca, pega na mão direito, o Boi, desce, que me cai. Claro. O Gustavo também prepara pra quem tornar pra ver, seguido, vamo lá, tudo ok, meu boi? Aí, cadê se desce, lá, trabalha, João Caldinho do Neto, vai na calda do Boi, que a sua cena, ao seu lado é seu do Bim Park, e cola Caldinho do Luto. Aí, vamos pra faca, traga na mão, ganha lá, tem o Boi, desce, que me cai. O Gustavo Cordeira quer volta, é o time, é o canto, na time de faca, e cadê o Park Cordeiro, e casa da Sertânia. Fala Gabriel, olha o Gustavo e Gabriel que apresentando o Sertânia, equipe de Pertambuco, o Boi vai falando. O Boi tem a contramão, o que vai passar agora, vai, o Boi. Olha que adece o destino, trabalha o Gustavo, vai na calda do Boi, vai Gabriel Cordeira, equipe do Tinho, ao Granate, o Park Cordeiro, a Cordeira, o Cabildas, o Dupla Pernambucana, a Descetânia, vai para Zinha, para Leira, a Cordeira, não ganho lá, tem o Boi, desce, que me ligar, hein. Ainda tá no dois mil. Olha que adece o André, 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 vai na calda do Boi, André, Corral, vai a Bahia pra Faca, mais André, a Boi, Melori. 124 é Pocó, 136, Fabrício, 146, Ricardo, e o Castilho, que a prepara Gabriel. Camilo, para a cruz, o João Vitor, o João Vitor, o Leomar do Cassiano, que a prepara e serve. Aí vai Douglas, vai na calda do boi, a paraíbe, o estraga na rei, o Aten foi embora. Concorrendo ao Portava Brigada na temporada 2020, ele tá na segunda colocação, Melhor Vaquino, seu animal também, o segundo colocado, o Forkert Rujo, representando a maioria, o que é o Barçaiminho, o que é o Barçaiminho, vai, boy. Aí vai George Guardino, ele vai no Forkert Rujo, é pronto no Ciber Wild. Aí o genético Rochão, vai na calda do boi, passa a volta ao Forkert Rujo, George vai pra vaca, a traga dos dedos, tá bom, é, tem muito esse incrível brigado. O Fabrício aqui vem retornando novamente, a equipe de Agresti, na Pernambuco, é o Aras Maria Gabão, Fabrício Aldo, pré para Ricardo. Virou a primeira vez, que passa agora, posição da calda. Vai, vai Fabrício Barbosa, que vai descendo, vai na calda do boi, barra inteira, representação da casa, a equipe do Pernambuco, é o Aras Maria Gabão, descendo, Fabrício Aldo, pré para Ricardo. Ricardo que vem retornando novamente, Reinaldo ao seu lado, o Ricardinho montando, Henrique Danilo. Aí é pronto do Léo, é pronto do Léo de Kimura, tá Henrique, Henrique. Aí o Ricardinho descendo, é o Aras Alves, ele vai pra vaca, a traga na direita, o boi pesou e foi embora. Pimenta, Danilo pra Cousa, pra voltar em seguida. Vamos lá, turno aqui meu gol. Aí vai Gabriel, vai para o Cousa, não repressa, na calda do ponto, tem sempre da lacuas. Gabriel no swing da mão direita, na calda do boi, passar, vamos no Pernambuco pra Cousa. Gabriel tranca na mão direita, o boi, desce que brigar aí. Olha o goi. Boa roda, boa roda. Gabriel no swing da Cousa, quer passar a caveira, quer passar a caveira, vamo Nardu, ok. Gabriel no swing da Cousa, trabalha aqui, que torna a Cintecra, volta da mesa, vai ter que a equipe do Ceará captar o goi, ele vai na calda do boi, meu Nardu. Aí vai João Vinto pra faca, ele controla a tranca na mão direita, Gabriel no swing da Cousa, segura João Vinto. Olha o goi. Olha o goi. Gabriel no swing da Cousa, que volta a equipe de pré-filda cruz, o Parque manda o Batista, aqui a Gatacá prepara Bende. O Bende e o Saldanha prepara pra retomar, Raulzinho que volta, vem seguida, vai boi. Olha o goi, desce lá na tocacendo, ele vai tacar o goi pro equipe do Parque, manda o Batista, perto do cruz, o Bende e o Saldanha prepara pra retomar, Raulzinho que volta, vem seguida, vai boi. Vai! Olha a volta Bende, olha a volta Bende, olha a volta Bende, vem aqui, volta a equipe da faceta, da Líbia com o Raul Noves, é o Guilherme do Nordem, vai Bende e o Saldanha, vai rozinho. Olha Bende, ele trabalha, acredita, vai na calma do boi, vai Bende, ele passa a volta, a gente é chegando. Aí vai Bende e a faca, desce lá na porta. Olha o goi. O Cheta quer volta novamente, a equipe da capital da fé, representa o Guaceiro do Norte, é bem o Ceará, toda a vista, vai boi. Olha a volta Sagra Bende, o Batista, vai na calma do boi, vai Bende e passa a volta, a equipe da Rumi Rosa, em Ceará. Aí vai Bende e vai Bende, mas pra faca, controla, a gente pode ficar nessa INTRI Ott успurando, vai Bende e o moito falou. Que nada Atinger o seu benito de pr開 tribunal ao150. Ele pega a classtop no Luiz, o grande Caio Alino, próximo dia 14 de novembro, tem sorteio da fraque da sorte, vai Lui. Vai Vam Vô, generally do Luiz vai adivinhar o paradesa é da Reca da sorte, é a equipe da Arácajua capital do Zé Guimana. 강 2011 vai na calma do boi, vai na faca, a se leva na faca da cua Lui. Crose Agora que volta novamente o Vava Park Show Santa Cruz no Carpe Marilho Também prepara o Jordão pra retornar o Jordão, vai no Ui Aí vai o Ui, já passar o Ui, já passar o Ui Bora, bora Bora lá Galego, já passar a Galega, primeira vez Galego, já passar o Ui Galego Aí vai o rapaz do Sorriso, 24 horas, trabalhando junto, ele vai na calda do Ui Trabala a Galega aqui no Vava Park Show Santa Cruz A Boi, quando vai na calda do Ui, passa a mão, só traga o Nacan E o Ui, desce que se vem cá, hein Vai, o Ui Tem coisa de frente, é o Piauinha que volta no Ui, prepara pra retornar, Niguinho Niguinho também, que fica ligado na camada, prepara, virou a primeira vez Bora, bora Ele tá lá, pra passar agora, quente lá, pra passar agora, vai, Ui Aí, cadê esse Carlos Aburto, equipe do Mara, Sandoval, cruzando em frente, a Piauí Aí, Carlos Aburto, trabalhando na calda do Ui, que passa a volta, vem aqui, que é canto, ele vai agravar Aqui, ele tá na calda do Ui, fica, fica atento na camada, prepara e volta, aqui é prepara o Ivo Vamos lá, tudo ok, meu Ui Aí, vai Niguinho, que vai ensinando o trabalho, vai, Niguinho, que nos manda gravatar Passar o Melori, que é passar o Melori, posição legal Aí, vai Niguinho de Carqueirinha, entrava lá, aqui o Estelore, equipe do Parque, Rascanão, Bezerros e o Grupo Iarazari de Gravatar Aí, Niguinho descendo, treino, na direita, o Ipezoi foi embora Nas Flores, sem caralhos, o campeonato do PPP, é grande final, com mais de 300,000,000,000 Aí, entrava o Ivo Roque, ele vai na calda do Ui, que é presente, o Maras Mateus e a Campo Alegre de Lourdes e a Bahia Ivo vai pra Vaca, desce, não dá caralho, Ivo É campo sempre salveiro, vamos lá, tudo ok, meu Ui Aí, vai aqui, pessoalmente, o Alex Silva, equipe que nos manda o Alas Cruzeiro, ele vai montando o animal, a bola, o saque, o Boi na frente agora Aí, vai, Gepinho descendo, Alex, vai ao seu lado, vai na calda do Boi, equipe de camocinho, o Alas Cruzeiro, vem, Darlan, cagando Gepinho, pessoalmente, a frente, ele tá trancando os dedos, na mão direita, o Boi, tesoui foi embora Tecralfica, sem nome da central, lá, bebota, beleza, meu, senhora Aí, vai, Darlan, que vai descendo, trapa de palma, vai ao seu lado, é o Capira, vai na calda do Boi, que passa a ponta do Darlan, que é a ponta do Abadeiro, liberado Vem, Montana, final, esteu, já prepara o Alas Cruzeiro, pra quem tornar pra Vanta Leos, vamos lá, tudo aqui, meu Oi, vai, Doutor Mateus e Alias, equipe da Baca, representando o Sul da Bahia, equipe de camacã, vai nome da Pecuária em MRL E o Barcana, Cristino, convidando pra terceira, de grande abertura do Portão, vai gata na temporada 2021 Vai, Doutor Mateus, liberado pra Vanta, trancando a mão direita, o Boi, tesoui foi embora A Esquerena do Gabi, A Esquerena Vai Galvão da Aliança, Aliança que volta Ele que é um trejo para a equipe Pedro Galvão, a equipe de Pedro Arrequetece e trabalha Aliança, ele vai na calda do Boi Aliança vai para a barca, controla na tranca dos dedos Davão de Vida, vai ter esse equilíbrio É dica a força do canarelo O Galvão é que volta novamente a capital natal Que a prepara aí da Ildo no Sena também Para retornar a Ildo, vai Boi Aí vai Cláudio Guzé, cacazinho acelado, Cláudio vai montando o cavalo Morindo vai na calda do Boi, que apresenta a capital natal Cláudio Guzé no Sena não vai para a barca Ele vem, então pega na pescoada O Ildo que volta novamente, ele vem concorrendo O Portal Baguejada montando o Pokémon, virou a primeira vez Olha lá, olha aí, ele vai na calda do Montano, que não quer abrir o Lumi Iraíndo representando o Sonny Nunes, é o Canto Corvão em 14, ela Iraíndo trabalha na calda do Boi, passa a volta bem, Igor Felipe Iraíndo vai para a Rinhas Paralela, danca na vela Tem uma pernete que escapou ele, foi boa É verdade, também próxima semana tem o DG, Sapé na Paraíba Próxima semana tem o DG Cadê o Brinquedo de Guaravira? Próxima semana ele disse que tem churrasco por conta dele lá em Guaravira Bora, bora Para passar o Igor, para passar o Igor, para passar o Igor, para passar o Igor Fala, viu? Aí o equipe de Casuaru que representa a Diamante Esmortel, trabalha o Igor Felipe Aí trabalha o Igor Felipe, ele vai na calda do Boi, para passar a volta Vindo o Russo, o seu lado da Diamante Esmortel, vem Cláudio José Ibro Felipe, vai para a faca, desce ele, na calda do Igor Olha, boa aí Ricardo é que volta novamente, equipe da Belíssima Capa da Marcial, que representa as Alagoas Aí que desce o Ricardo, ele vai com o Franco, na calda do Boi Igor, vai ao seu lado, já volta, vem Márcio de Igor Ricardo de Sinan, ele fica na régua, que muito desequilíbrio de Caes Para! Caralho! 194, o Igor Delisiano novamente, ele vai preparar a Diamante Esmortel Olha que volta, Márcio de Igor, ele vai montando o Cavalo, vem de Fugilson, vai ao seu lado É tipo Grupo, em pé, que Arágua ainda é o Dota 10 Márcio de Igor, trabalha a controla, a trama dos dedos da mão direita, muito desequilíbrio de Caes Também prepara, Rochim, movimenta, é Divaldo de Alias Olha que volta, sangra perto, ele trabalha Fernando Santos, equipe do Grupo, RB, a capital recife, ele vai na calda do Boi Fernando passa a volta, contra o nosso equilíbrio de Alisiário Vai Fernando pra Vaca, traga na mão direita, o Efezo e foi embora O Diego que volta novamente, a equipe da capital natal, que é presente o Rio Grande do Norte Olha, vai Diego Delisiano, vai Thiago do Capilho, Diego vai montando o final, mora de fio Thiago do Capilho, ao lado, montando o Cavalo Pinto, a equipe da capital natal, vai pra Vaca, tenta na mão direita, o Efezo e foi embora O Diego Delisiano, que volta novamente, representando a capital natal, vai o Rio Grande do Norte Aí Diego vai montando, mora de fio, Thiago do Capilho, ao lado, ele vai pra Vaca, traga na mão direita, o Efezo e foi embora Também prepara, ele vai no centro, aquece e volta aqui, o Banjúnio também, que vai preparar, vamos lá tudo, ok? Vai Tô, é igual a fé no어나, agora, joga no centro, a equipe da Rui A agadeza do Dissina trabalha Dissina vale em cima na calma do Bende, Dissina vai no seu lado Pai, Dissina vai no centro, vai no centro, ele vai na calma do Bende, Dissina vai no centro, tá no centro, no centro A agadeza, Hinaílo, Hinaílo vai na calma do Bende, passa a mão do Rai, não é no centro, guardou Vamos lá, vamos lá, Antônio, traga nos dedos, tá bom, vem no lado Boa, alião, velho, 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 velho Parabéns pelo seu trabalho, Major, vai dar o descanso Levanta Caimbo, boa tarde, Beivaldo, vamos arrachar e tocar pra frente Boa tarde a todos aqui no Aracenado do Senna, rapaz Eduardo Boa tarde, bom pra parar Aí vale Boa Chivão, ele faz a volta, chama na mão direita de Vivaldo Efezão de Marraes Eduvaldo, já fica quieto, Vivaldo depois, Eduvaldo subindo, prepara Jochim Bravin, lá vem A dupladora desabilização da dessa dupleta do Rio Grande do Norte, a capital natal, o equipe de Ponto A Aí voltando a geneta do Carvalho, campeão nacional, peste ao Paprinho, faz a volta da Câmara do Boi Eduvaldo, Eduvaldo regionado, Rochim Bravin,當然, Angelino, se chama na caderneta do Boi Desim yupio Eduardo Boi Eduardo Boi Eduardo Boi Eduvaldo Duvaldo Eduvaldo Eduvaldo Deygusal Descura De O moleque está no boneco e bateu na válvula e de brevedo o grande nato na Capitão Natal. Sacra Belo, posição da calca, desce a dúvida, atrapada é Vendivaldo. Esse é o reter todo do Váquio Móvel, chama no campeonato nacional portal. Aracena, porzena, mas o Chitafate, ele chama na cadeira do lugar. O tomateu na canção na entrada, tanto filho, vem depois, Sacra Belo na válvula. Vendo o moleque, a brusão, foi bateu na válvula e Sacra Belo, ele escurriu de 90 aqui agora. Implementação de Camacá, vai aí, vai no boi, vem do tomateu válvula agora. Elivaldo, treinado, gostou a Capa do Boi, para 32 setembro, faz a volta da Capa do Boi. Aí a reabreventação da Bahia, ele não passa, abriu, chamando o dedo na mão direita, muito desequilibrado. Jesus, o nome do Vasco do Boi. Dois eventos, consagra o tempo no sul da Bahia, Camacá e Cabrini Ranch. Aí a abriça a sangra, paqueta, caixinha, na peça, a doma na Bahia, vento no brilho, representando a cidade, escomorada pelas canavelas. Terra e torna brasileira, vestando por Cabral, ele chamando a mão direita, muito desce o nome, mas Jesus, o nome do Vasco do Boi. Antônio Fido, vem ligar, Antônio Fido, desce a Capa do Boi, desce a 33 setembro, faz a volta da Cérena. Aí o Branco Sando, acredita, vai no Boi, chamando a canhota, muito desequilibrado. Isso aí, Branco e Meta, isso aí, paqueta, na Brasileira, isso aí, campeonato, na Sena, portais, a paqueta, na do ar, o Senado, a Sena, e o Senado, vai lá, 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 vai lá. O Branco Sando, foi partida, por exemplo, a Capa do Boi. Aí desce o campeão nacional do campeonato Portal 2019, ele vai para a parte, ele vai sem chamar na mão direita, foi pesado demais, ele foi se morra. O Branco está no bordão, Matheus está liberado, a construtora de Viz, cidadã e gravata, varalhado pelo Alex, aí vem o Eto Monteiro, aí a 33 setembro, ele buscou a Capa do Boi, Trabalha, faz a volta da Capa do Boi, acredita, Marcelo vai para a parte, ele já pula a Sena, chama na mão de 8, muito desequilibrado. O Eto, já pulou, foi partida, ele buscou a Capa do Boi, na parte, a volta de mão do Nordeste do Rio, e a representação bonita é o AWM, Antônio acionado, chama na mão de 8, muito desequilibrado. Prega a volta agora, aqui vem Antônio Filho, vem o Maranhão, o Necal, o Zú, depois Pé Firmino, Antônio Filho, o Gal, o Zú, foi partida, ele desce, Antônio Filho, o Boi, vai Capa do Boi, aí descendo, ele faz a volta da Capa do Boi, aí vai Capa do Boi, vai Capa do Boi, aí vai Cianá, vem Firmino, Antônio Filho, desce, chama na canhota, Antônio Filho, o Boi, que arruça dele. Antônio Filho, o Gal, o Zú, vem o Jardão, o Zú, abre o Capa do Boi, aí tem o Jardão, ele faz a volta da Capa do Boi, no Tônio Filho, o Cavaleiro, para o advento, o Gal, o Zú, depois Pé Firmino, depois Pé Firmino, deve passar a Ondio Filho, se chama na canhota, leva Capa do Boi, e銜, fala no Tônio Filho, 간o,ナ cArpa do Boi, e o legends, o Bento Filho, aí vemодар, depois Pé Firmino, o 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